essa linha aqui ó, peguei duas dela, fio cetim 1 milímetro, 50 metros, tem esse aqui de 50 metros, 2 milímetros, 3,50, tem esses fio de cetim também, fita né, legal levando aqui, e o fita crepe tem? tem, na frente do carro, ah lá na frente, eu pego lá então depois vai fazer bordada, tem ouro, flor, é legal aqui ó, 25 reais, tá vendo já? é renda aqui, ah renda? é, várias cores, ó, numeração 20 metros, 9 reais, várias cores, bonita, bonita, isso aqui é tipo um lencinho né? é um lencinho, bonita, tecido, ó, bonita, é, ó, legal, bonita, várias cores, legal, tá travando, peraí, a loja tá decorada né? vamos abrir a bolinha aqui, pegar essas bolinhas também ó, tá 8 reais tem essa daqui, 8 reais também, vamos levar essa aqui, vai todo 8 reais, em 100 gramas, essa cor aqui é mais bonita né? é bonita isso aí, ah meu irmão, gostou da amarela, bonita hein? essa aqui já não é tão, a cor dela é mais diferente, estaca mais, essa que é uma cor bem viva, qual que é o valor disso aí? tá 8 reais, 8 reais? é, só tô vendo aqui só, vou aproveitar pra fazer o vídeo né? essa aqui, rosa também, bonita né? são lindas as cores, 5 reais? bonita essas cores que destacam bem, ó, é, esse aqui é, é, esse aqui é, 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 esse aqui é, 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 é a tiara os que até colocar em tecido usando uma cola especial dá para colocar também mas é azul que não é bonito em azul marinho o evangelho é louvor isso aí o janeiro levar só esse azul que só que bonita você que esse marinho que é bonita aposentar aqui e aí laranja só tô vendo só esse que é bonita lá então vai fazer um tamanho a pulseira fazer uma pulseira para uma loira loira morena chegar na frente bonita né bonita mas qual que você achou mais bonito essa aqui ou que a laranja essa aqui eu achei bonita mas laranja já tem joe aí pessoal acabando de sair daqui da comercial lenice e se embora então agora a loja aqui esse aqui que é o nome da loja simbora vamos subir aqui aqui e aí e aí Obrigado.